E aí galera do YouTube, curtiram o primeiro vídeo de Carlos Giovanni cantando a música de Back What One de Brian McKnight Agora eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui, cantando forró, tá? Um forró, o nome da música é Carta Branca, ok? Foi gravada pela banda Magníficos e agora Carlos Giovanni vai interpretar para vocês mais uma vez Ok? Por esse amor, faço de loucura se você quiser, pego de bandeja pra você mulher Só pra viver feliz e mais apaixonada Por esse amor, pego minha vida toda em suas mãos Abro todas as forças do meu coração Feito bem da mal, feito qualquer parada Abra a mão no fogo por essa paixão Vejo que você me tem no coração A soca feliz e ao contra seu corpo Eu amo você Eu amo você Você tem Carta Branca nesse meu coração Eu amo você Pode confiar, me traga em sua mão Quero dizer E esqueça até de mim Esqueça até de mim Esqueça até de mim Oh, 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 oh Faça a mão no fogo por essa paixão Eu tenho que te mostrar, me tem no coração Eu tô com meu filho Não toca meu filho Não toca seu filho Oh, 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 oh Eu amo você, eu amo você Você se canta brinca nesse meu coração Eu amo você, tô de confiar me traga em suas mãos Quero dizer que o mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Você se canta brinca nesse meu coração Eu amo você, tô de confiar me traga em suas mãos Quero dizer que o mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Eu amo você Eu amo você